Olá, pessoal! Tô aqui com mais uma abertura de caixa pra vocês. Hoje é da Natura, tá? É o terceiro pedido do ciclo 12. E antes de começar, eu peço que vocês deixem o seu joinha. Quem não estiver inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos, tá bom? Vamos lá! A notinha que eu não tirei... Eu só abri, eu não mexi ainda, tá? Tá do jeito que veio. Ó, é de cliente. Uma caixinha de sabonete daquela... Ecos. Vamos ver aqui as cores. É de cliente. Muito cheiroso. Eu pedi pra pronta entrega três. Esse daqui que tava lá no... No empório, na promoção. Nessa caixa aqui tem dois, ó. Dois. Tem esses... Esse daqui eu pedi pra mim, que é o condicionador olhos e o shampoo olhos. Shampoo. Que é pra mim. Vamos lá. Pedir dois. Esse daqui também na promoção lá do desconto de 30% que tava no catálogo, lá na revista da Natura. Dois desse com... Com uma Del Colônia. O Del deve tá no outro... Del corporal, né? Deve tá no outro. Na outra caixa. Pedir dois desse daqui também, que é condicionador, que também tava no empório, pra mim fazer kit. Vieram dois desse daqui também, que é o shampoo plant. Pra... É controle de oleosidade, que é de cliente. Ó, um... Dois... 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 Aqui é a caixinha, que veio daquele... Desse que eu falei do Natura Homem, né? Da promoção. Aqui é uma caixinha de mini sabonete da mamãe bebê. Tem uma cliente minha que... A avó, né? Comprou pra dar pra filha. Ó, vem 20 unidades. Só pra ver o tamanho. Ó, o tamanho da minha mão. São duas. Uma. Duas. Aqui o outro shampoo. Então foram dois, né? Esse já foi. Ai, deixa eu mostrar a outra caixa. Ó, aqui. Esses daqui eu pedi quatro, que também tava no empório, na promoção, que é pra mim fazer kit. Fazer kit ou vender a pronta entrega? Eu vou ver depois. Foram quatro. Isso daqui é gel para barbear. Gel para barbear. Aqui. De cliente também, que é do cliente da minha mãe. Condicionador da hidratação reparadora, refil. E o shampoo. É, o shampoo. Também de cliente. Vieram dois kits desse daqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui também é de cliente. Que é do Del Colônia. Deixa eu abrir aqui. Ó. Que comprava um e levava outro por, acho que, por pouquinho. Acho que 17 reais de diferença, você levava uma colônia dessa. Então, foram dois kits também de clientes, tá? Pedi um banner. Deixa eu abrir pra vocês. Que o que eu tinha aqui, o pessoal arrancou do meu portão. E aí, meu marido vai colocar outro. É o banner normal, ó. Igual do kit inicial. Uma caixa de sabonete macadâmia, com cinco, né? Do todo dia, também de cliente. Aqui o outro refil que eu falei pra vocês, que eram três, só estava um. Aqui. Foram dois, una. Que também é um... Os dois são de cliente, né? Uma de uma e outra de outra. São dois clientes diferentes. Uma mãe e bebê. Colônia. Também de cliente. Não peguei muita coisa pra pronta entrega, não. Esse daqui, ó. O outro que eu falei, né? O condicionador Soul, que eu pedi dois. Aqui o Kayak Urb. Que eu peguei aquele Kayak Pulso na promoção, só que não tinha. A Natura deu esse como substituição e eu peguei. Aí ficou o Kayak Urb no lugar do Kayak Pulso. Aqui são dois... Hidratante... Esse daqui não é hidratante, não. É desodorante e antitranspirante em creme. Leite de algodão. Foram dois que é de cliente. Um humor... Cinco. Um humor próprio, que também é de cliente. Tinha direito de pegar dois lá na revista com preço mais barato. Eu peguei um na outra... No outro pedido e um agora nesse. Que também os dois foram de clientes, tá? Aqui foi um rolão Kayak antitranspirante. Eu pedi dois. Aqui na promoção da revista também, pra deixar pra pronta entrega. Dois caiaques e um feminino. E um todo dia de... Esse daqui é o... Não tô vendo orquídea. De orquídea. Então, esse é pra pronta entrega. Aqui o Del Colônia. É... Del Corporal, né? Do Natural Homem, que tava lá com a promoção, junto com os dois. Mas... Shampoo. Eu escolhi dois shampoos, mas podia escolher qualquer coisa. É que, na verdade, o shampoo era mais barato, né? O shampoo e o sabonete. Mas eu preferi pegar dois shampoos, que é mais fácil de vender. E aí, peguei um Del Corporal, ao invés de pegar a Colônia, que é mais cara também. Isso daqui tava na promoção também na revista de cliente. É uma... É... Rímel, né? Máscara para cílios. Bom, não tô conseguindo abrir, eu não vou abrir pra não rasgar a tampinha. Que é de cliente. E um, Biografia Feminino, que também é de cliente. Del Corporal. Ó. Del Corporal. E é isso. Deixa eu ver se não tem mais. Ah, e nos pontos eu pedi as revistas. Vieram dois da campanha 13, eu achei até que vinha duas da campanha 14. E uma da campanha 14. Essas duas revistas eu já tenho aí no meu canal, tá? Quem quiser, dê uma olhada lá. E eu também vou colocar aqui nos vídeos sugeridos, pra vocês darem uma olhada, que tem bastante promoção. Tá bom? Então, esse foi o meu pedido. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo, e até o próximo. E não esqueça do joinha. Tchau. Tchau. Tchau.